Música Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Nós estamos durante este terceiro trimestre de 2014 Estudando nas revistas da CPAD com o tema Fé e obras Ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Eliezer de Lira e Silva Pastor ali em Curitiba Hoje estaremos estudando a lição de número 13 A atualidade dos últimos conselhos de Tiago Chegamos então a última lição do trimestre E nós vamos estudar aí sobre um resumo Pegando aí o último capítulo O texto ao está em Tiago 5,16 que diz Confessai as vossas culpas uns aos outros E orai uns pelos outros Para que sareis A oração feita por um justo Pode muito em seus efeitos Então veja aqui que ao contrário do que ensinam Algumas religiões de fazer aí A pessoa só pode confessar os seus pecados a uma pessoa E ao contrário disso a Bíblia ensina aqui Confessai os vossos pecados uns aos outros Então o normal, o correto seria que Quando a pessoa cometesse um pecado E ela fosse então visitada Ela solicitasse uma visita A sua casa Pode ser da liderança Pode ser dos irmãos em geral Os irmãos que ele confia Então ele deveria então confessar esse pecado E os irmãos então Orariam por essa pessoa E o levariam De volta à igreja De volta à comunhão com Deus Então essa deveria ser a solução Mais imediata E a mais correta Para que ninguém se desviasse Totalmente dos caminhos do Senhor Então devido a falta dessa visita Devido a falta Dessa solicitação Dessa visita Muitas vezes as pessoas se desviam E não voltam mais para a igreja Então não precisa também Haver essa solicitação dessa pessoa Mas a igreja deve ir Onde está essa pessoa Que está afastada A pessoa precisa de uma visita urgente Muitas vezes a igreja não faz Ao invés de fazer essa visita Condenam essa pessoa Deixam essa pessoa afastada Por muito tempo E acaba essa pessoa Se desviando do Evangelho Se tornando muitas vezes até Inimiga do Evangelho Provocando até a saída Até de outras pessoas da igreja O próximo passo que acontece É geralmente a pessoa Ficar doente Então ela abre um caminho Ela abre uma porta Para a enfermidade Para a doença chegar Quando ela se desvia do Evangelho Ou acontece alguma tragédia Algum acidente Alguma coisa acontece Então é necessário A visita Agora Muitas vezes essa visita Só vai acontecer Depois de acontecer Ou uma tragédia Ou uma doença chegar Então é solicitada A presença da igreja A presença dos irmãos Que vão lá orar Por essa pessoa Então vão lá orar Para que seja curada E vão conversar com essa pessoa Até levá-la ao arrependimento Dos seus pecados Então a oração aí Será por duas coisas Tanto para o perdão dos pecados Quanto pelo sarar Essa doença Ou essa enfermidade Para isso então É solicitada a presença Então dos presbíteros Ou dos líderes Da igreja Que já tem essa função De visitar E de orar Ungindo os enfermos Com óleo A verdade prática diz Se vivermos os princípios Da epístola de Tiago Teremos uma vida cristã Que agradará ao nosso Deus Então dentro disso Tudo que estudamos Aí nesse trimestre Se nós colocarmos isso em prática O que não é fácil Nossa vida melhorará muito A vida total Da igreja Total Melhorará muito A qualidade de vida cristã Será uma coisa tremenda E seremos exemplo Para o mundo De seguidores realmente de Cristo Não apenas de falar Mas também no agir No se comportar Diante da sociedade E também dentro da igreja Então aprendemos aí Coisas preciosíssimas E precisamos colocar isso em prática E nós vamos estudar então A nossa última lição Desse trimestre Concluindo então os estudos Sobre a epístola de Tiago É evidente que nós não estudamos Assim detalhadamente Toda epístola Mas fizemos aí um resumo Aprendemos bastante coisa E temos aí muita coisa Para nós colocarmos em prática Para nós ensinarmos a igreja Para nós também absorvermos Na nossa vida Como professores Como líderes da igreja A leitura bíblica em classe De hoje então É Tiago 5 De 7 a 20 Que diz assim Sede pois irmãos Pacientes Até a vinda do Senhor Eis que o lavrador Espera o precioso fruto da terra Aguardando-o com paciência Até que receba a chuva Temporã e seródia Sede vós também pacientes Fortalecei o vosso coração Porque já a vinda do Senhor Está próxima Irmãos Não vos queixeis uns contra os outros Para que não sejais condenados Eis que o juiz está à porta Meus irmãos Tomai por exemplo De aflição e paciência Os profetas que falaram Em nome do Senhor Eis que temos por bem-aventurados Os que sofreram Ouvistes qual foi a paciência de Jó E vistes o fim que o Senhor lhe deu Porque o Senhor é muito misericordioso E piedoso Mas sobretudo Meus irmãos Não jureis Nem pelo céu Nem pela terra Nem façais qualquer outro juramento Mas que a vossa palavra seja Sim, sim E não, não Para que não caiais em condenação Está alguém de vós aflito? Ore Está alguém contente? Cante louvores Está alguém de vós doente? Chame os presbíteros da igreja E orem sobre ele Ungindo-o com azeite Em nome do Senhor E a oração da fé Salvará o doente E o Senhor O levantará E se houver cometido pecados Ser-lhe-ão perdoados Confessai as nossas culpas Uns aos outros E orai-vos pelos outros Para que sareis A oração feita por um justo Pode muito em seus efeitos Elias era homem sujeito Às mesmas paixões que nós E, orando, pediu que não chovesse E por três anos e seis meses Não choveu sobre a terra E orou outra vez E o céu deu chuva E a terra produziu o seu fruto Irmãos Se algum de entre vós Se tem desviado da verdade E alguém o converter Saiba que aquele que fizer Converter do erro Do seu caminho Um pecador Salvará da morte Uma alma E cobrirá Uma multidão de pecados Glória a Deus Aleluia Então Tiago aqui Começa dizendo Que nós devemos ser pacientes Nós sabemos que Tiago escreveu Para uma igreja Perseguida Uma igreja que vivia Sendo tanto perseguida Pelos patrões Pelos seguidores De outras religiões Também perseguidos Pelo governo Então era uma vida difícil Era uma vida quase que Impossível de tolerar Então Tiago Exorta-os A que sejam pacientes E ele dá exemplo De uma coisa Que eles conheciam muito Da agricultura Ele então diz Olha Na agricultura O agricultor Ele vai plantar Ele tem que esperar A época certa De plantar Ele tem que esperar A chuva Que vem na hora certa A chuva temporã Que era ali Acontecia ali Nos meses de Setembro Outubro Novembro Dezembro Então era a chuva De tempo Realmente a chuva correta Que vinha certa Para se plantar Agora depois Acontecia Um milagre Vinha As chuvas ainda De Janeiro Fevereiro Agora depois Que era a chuva Chamada Cerônia Que ela vinha Para exatamente Abençoar Aquela plantação Ela vinha Para terminar O serviço Daquela plantação Que era a hora De colheta Então Ele diz Que o lavrador Esperava Ele confiava Que vinha a chuva No momento certo E Que Deus Abençoaria A sua colheta Mandaria ainda A chuva Cerônia Que era considerada Um milagre Mas ele acreditava Que vinha Que ele tinha Fé em Deus Então assim também Ele está Exortando Aqueles irmãos Espere Com paciência Seja paciente Vai aguentando Vai passando Pelas tribulações Que é difícil Mas tenha certeza Aquele que prometeu Que vem nos buscar Ele virá Com toda certeza E ele diz Olha cuidado Porque quando ele chegar Ele não pode encontrar Vocês A indivisão Se queixando Uns contra os outros Murmurando Ao invés de vocês Murmurarem Vocês devem ficar Cantando Louvando a Deus Adorando a Deus Vocês devem Dedicar esse tempo A evangelização Então não fiquem Murmurando Uns contra os outros Não fiquem Dividindo a igreja Mas Fiquem unindo-se Uns aos outros E trabalhando Na obra do Senhor E ele diz É melhor Você se encontrado Fazendo a obra de Deus E se arrebatado Do que você Ser encontrado Dividindo Você ser encontrado Discutindo Ser encontrado Falando mal Um do outro E Deus usar de juízo Com você Ao invés de usar De misericórdia Então o arrebatamento Pode vir como Uma bênção Mas também pode vir Como um juízo Aquele que ficar Foi julgado E condenado Então Porque estava Vivendo de maneira errada Então o juízo Veio sobre ele E ficou Já aquele Que estava Trabalhando na obra de Deus Dedicando a trabalhar Para Deus Estava Procurando amar Os irmãos Amar sempre a Deus Em primeiro lugar E ao próximo Como a si mesmo Então esse Será levado Então veja só Foi uma bênção Com arrebatamento Para esse Mas para aquele Que estava falando mal Um do outro Aquele que estava Dividindo o corpo De Cristo Esse então Serviu de juízo E ele ficou E para servir De exemplo Tiago agora Fala dos profetas Ele diz Olha os profetas Sofreram Os profetas Passaram por Grandes perseguições Muitos deles Morreram Trazendo a mensagem De Deus Vivendo A maneira correta Vivendo uma vida Santa e irrepreensível Diante de Deus E ele diz Esses profetas Servem de exemplo Para nós Esse sofrimento Pelo qual eles passaram Serve de exemplo Para nós E ele dá Um dos maiores Exemplos De paciência Que fala De Jó Ele fala Veja Jó Jó é um homem Extremamente rico Dez filhos Uma esposa E vivia Com a saúde tremenda Tudo isso ele perdeu Até a esposa Ainda Nos últimos momentos Queria que ele Abandonasse Deus Perdeu seus filhos Perdeu seus filhos Sua fazenda Seu gado Perdeu tudo E ficou doente Ainda por cima E ele nunca Desistiu de Deus Ele não perdeu A paciência Nunca Sempre ele dizia Deus deu E Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor Sempre louvando Adorando a Deus Mesmo passando Por tribulação Por aflição Por tentação Por tudo Mas ele permaneceu Firme E Tiago Então diz Mas veja o fim Que ele Que ele teve Veja o fim Que Deus Deu a ele Deu para ele Mais riqueza Do que ele tinha Uma família Muito mais Bem abençoada Uma felicidade Saúde Tudo Deus deu a ele E ele não Perdiu nada Ele agora Queria apenas Conhecer mais De Deus Ele agora Estava feliz Porque ele tinha Sido curado Ele estava feliz Agora Não pediu nada A Deus Estava para ele Estava bom demais Tinha conhecido melhor A Deus Mas Deus É misericordioso E deu a ele Muito mais Do que ele pensava Ficou melhor Do que ele estava Antes Nós vamos ver Como o caso De Salomão Salomão não pediu Riqueza a Deus Pediu sabedoria Mas Deus lhe deu Sabedoria E riqueza Então veja só Que Deus sempre Nos abençoa Muito mais Do que nós pensamos